Empresas de mineração de Belo Horizonte e da cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, estão na mira da justiça. Quatro pessoas físicas e nove empresas estão sendo investigadas por suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Hoje, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda cumpriram 13 mandados de busca e apreensão contra o grupo empresarial que, segundo as investigações, é um dos maiores distribuidores de feio de espato moído. Ainda de acordo com as investigações, o grupo é responsável por um prejuízo de 14 milhões aos cofres públicos através da sonegação de tributos. Foram apreendidos mais de 200 mil reais em dinheiro, carros de luxo, além de provas do crime investigado.